11 das 18 lutas profissionais de Henry Serrudo no MMA foram como peso mosca por um motivo. Com 1,63m de altura e a exata mesma medida na envergadura, o cara é pequeno, combina com a categoria mais leve do esporte. Tanto que contra os pesos galos, TJ de Lachó e Marlon Moraes, Serrudo foi a zebra. Só foi favorito contra Dominic Cruz porque o veterano pegou essa luta em cima do laço, substituindo o brasileiro José Aldo Júnior. Mas ao mesmo tempo que tem essa moldura limitada, Serrudo não é um cara levinho. Chega a pesar mais de 70kg em off. É bem verdade que o principal motivo por ele ter parado foi a grana. Pelos feitos esportivos, Serrudo queria ser pago como uma das grandes estrelas da companhia. E eu tô falando aí de 7 dígitos, né? 1 milhão de dólares. É até curioso que essa semana ele revelou uma conversa recente com o Habib Nurmagomedov e quando contou quanto estava pedindo ao UFC pra voltar, o russo, que embolsa facilmente 8 dígitos, ficou muito surpreso porque achava que o Serrudo já ganhava muito mais. Só que em ordem de importância, o segundo maior motivo pelo qual ele se afastou do MMA é exatamente a questão do corte de peso. Estão quase 20 anos competindo, desidratando, fazendo dieta. Depois de conquistar tudo o que podia, o cara saturou. Sobre o lance da grana, Dana White simplesmente não acredita que terá retorno nesse investimento de 1 milhão de dólares. Em outras palavras, Serrudo pode até ser grande esportivamente, mas não é exatamente um imã de público, nem forçando a mão no personagem, né? O rei do constrangimento. Como também é bem óbvio que ele vai voltar a lutar cedo ou tarde, tudo depende então de uma boa composição, de uma ideia engenhosa. Serrudo já até havia apresentado ao mundo essa ideia, que consistia basicamente em ir atrás de um terceiro cinturão. em posse do peso pena Alexander Volkanovski. A questão do corte de peso ficaria sanada, porque com 66 quilos, Serrudo tá muito próximo do seu peso natural. Só que dois problemas persistiriam. Um, o da demanda. Essa não seria uma luta comprada por milhões de pessoas. O australiano não é popular. E dois, desde que Jorge Sampierre tomou o cinturão dos médios de Michael Bisping e se reaposentou, Dana White ficou traumatizado. Esse lance de chegar, desvalorizar a categoria e não deixar uma linha narrativa pra ser continuada não vai rolar mais. Daí, Serrudo surgiu com outra solução. E ontem, em entrevista à ESPN, um novo nome saiu da sua boca. Max Holloway. Abre aspas. As pessoas não acreditam que eu possa vencê-lo. Ele é tão alto e as pessoas se perguntam o que eu poderia fazer. Eu amo esse desafio e o fato de acharem que eu não posso vencer. Ele é mais alto do que eu, mas sou muito inteligente e habilidoso. Senhores, entendam o jogo. Com essa declaração, Serrudo tratou de quebrar três objeções ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, se ele topa o Holloway, morre aquela narrativa de que o único peso pena que ele estaria disposto a enfrentar era o também pequeno Volkanovski. Ao mesmo tempo, se topa a enfrentar os dois, ele transmite a mensagem de que a incursão ao peso pena será duradoura. Holloway ainda é um cara bem mais carismático, que esse sim traz público. Ele e Serrudo combinado já fazem números interessantes. E pra terminar, Serrudo se insere na corrida, podendo pegar o Holloway agora pra definir o desafiante número um. Ou até já fica como opção pra pegar o Volkanovski caso esse vença o Brian Ortega no UFC 260. Aí com a promessa de que se ele vence o Volkanovski, ele pega o Holloway depois. Como sabemos, Holloway vs Volkanovski 3 também rolaria um pouco por falta de opção, porque o público não tá salivando pra ver mais do mesmo. O problema aí pro CCC, que quer virar C4 no caso do Holloway, claro, é diferente. Mas se o cara topa o desafio, e nessa mesma entrevista ele falou bastante sobre as vantagens de um lutador curto, por que não? Piotr Ryan, Aljamal Sterling, Cody Samhagan e até mesmo uma revanche com TJ de Lashaw não produzem grandes números, não trazem título novo e ressuscitam todo aquele pesadelo do corte de peso. Por isso, parece que o retorno do Serrudo pode mesmo ser com 66kg. De repente, ele nunca esteve tão maduro. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí do Bachola no peso pena, né? É muita loucura imaginar ele com rola e de repente uns habits, Magomed, Sharipov, caras quase do dobro do tamanho dele. Ou de repente ele tem seus truques na manga. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, ó. Valendo 6 camisas do sexto round nesse mês de março pra membros do canal que também participam do nosso conteúdo e ajudam ao canal a crescer. Se você quiser virar membro é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E ontem à noite falei sobre Paulo Borrachinha, que sim, perdeu a vez na categoria até 84kg por causa de uma virose, mas essa notícia não é tão ruim assim. Pra entender tudo é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.